Prevenção à obesidade, idade mínima para cirurgia bariátrica no SUS agora é de 16 anos. Cai mais de 30% o número de mortes por acidente vascular cerebral em pessoas com até 70 anos. E mais pesquisa mostra que nos últimos 10 anos, a jornada de trabalho semanal do brasileiro diminuiu 4%. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais disposição na hora de trabalhar. Programa incentiva empresas a cuidarem da alimentação dos empregados. Governo vai dar incentivo a pesquisas nas áreas de gêneros, mulheres e feminismos. Professores da educação básica em todo o país vão ter curso de formação em nível superior em 2013. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com a chegada do feriado prolongado, 9 mil policiais rodoviários já estão nas estradas federais. Serão fiscalizados mais de 70 mil quilômetros de rodovias, sempre de olho na prevenção de acidentes. A operação começou à meia-noite de hoje e vai até à meia-noite do próximo domingo, dia 14. Helicópteros também vão ajudar na fiscalização, que quer combater o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante e as ultrapassagens perigosas. Oito milhões de reais vão ser investidos em projetos nas áreas de gênero, mulheres e feminismo. As inscrições podem ser feitas até 14 de novembro. Vera Lúcia sempre teve afinidade com a pesquisa científica e com o feminismo. Em 2008, se inscreveu no edital do governo federal e pôde unir as duas paixões. Realizou uma pesquisa sobre os casos de violência contra a mulher na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Para a professora universitária, os resultados das pesquisas têm um importante papel social. Em determinados projetos que a gente realiza, você acaba por fazer denúncias, dar visibilidade, jogar focos de luz sobre, por exemplo, a questão da violência. Violência doméstica, violência nas ruas, violência no trabalho. Pesquisadores com interesse em desenvolver projetos com foco nos temas classes sociais, geração, raça, etnia e sexualidade, já podem se inscrever no edital Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo. Ao todo, oito milhões de reais vão ser investidos nos projetos contemplados. O lançamento do edital ocorreu numa solenidade em Brasília. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério do Desenvolvimento Agrário. A importância destes editais, dessas chamadas, desde 2005, ela se dá na inclusão das mulheres de diferentes áreas da ciência, na área de ciências humanas, da saúde, da matemática, de letras, com pesquisas que vão estudar e mostrar a realidade das mulheres naquelas temáticas. Em 2006, na primeira edição do edital, o investimento foi de 1 milhão e 200 mil reais e 130 pesquisas foram realizadas. Em 2008, o orçamento saltou para 4 milhões e 800 mil reais e 173 pesquisas foram contempladas. Em 2010, o orçamento foi de 6 milhões e 700 mil reais, com 208 propostas escolhidas. O ministro Marco Antônio Raup destacou a importância do crescimento da pesquisa de gênero no país. Esse é um tema importante e que desperta muito interesse de toda a comunidade científica e que tem estrutura de formação de recursos humanos preparados para desenvolver esse tipo de trabalho. Tanto é que não só crescem os investimentos, mas em paralelo estão crescendo os números de projetos qualificados. O que significa que nós temos campo aí para aumentar significativamente essa atividade. Podem participar professores doutores de instituições de ensino superior, empresas públicas e institutos de pesquisa e desenvolvimento. O projeto deve ser desenvolvido no prazo de dois anos. Cada trabalho pode captar até 100 mil reais. Todas as informações estão no site do CNPq. Pequenas e médias empresas interessadas em exportar pela primeira vez podem ter suporte técnico de instituições que já têm experiência na área. As empresas interessadas em auxiliar podem participar de uma seleção. Quem tem as informações sobre essa chamada pública é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Em geral, quando as pequenas e médias empresas começam a exportar, elas vendem seus produtos para os países vizinhos da América do Sul. E a ideia do governo federal é ampliar cada vez mais esses mercados. Por isso a chamada pública. Quem vai dar mais detalhes sobre esse processo é Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Boa noite, secretária. Como vai funcionar essa parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e essa instituição que vai ser selecionada e vai capacitar as empresas? O Ministério do Desenvolvimento busca selecionar a melhor proposta para assessoramento de empresas que tenham potencial exportador, mas que ainda não exportam. A ideia, então, é que haja um repasse de recursos para essa instituição que vier a ser selecionada e que a instituição desenvolva ao longo de 20 meses a metodologia desenvolvida por nós para que mais empresas possam exportar. Isso ocorrerá em sete estados da federação, entre eles a Bahia, o Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina. Essa é a ideia do programa. Agora, mesmo com a crise internacional, o Ministério do Desenvolvimento, ele vê a possibilidade das pequenas e médias empresas ampliarem cada vez mais as suas exportações? Sem dúvida. É um potencial muito grande para que empresas de menor porte possam exportar. Hoje, as empresas de pequeno porte respondem por muito pouco daquilo que o Brasil exporta. E, exatamente, tendo isso em mente, é que o governo federal renove esse programa e busca uma parceria para que essas empresas possam cada vez mais exportar, para que nós possamos ampliar a base exportadora do Brasil e para que nós possamos buscar novos mercados que ainda crescem, que ainda apresentam boas oportunidades para empresas brasileiras, apesar do cenário externo, que não é fácil. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Uma educação básica de mais qualidade nas escolas. Para isso, 500 mil professores vão fazer novos cursos e receber incentivos para ingressar no ensino superior. Virgínia é professora do ensino fundamental há sete anos. Possui apenas o curso antigo de magistério. Por isso, quer voltar à sala de aula como aluna para fazer o curso de pedagogia. E sabe bem das vantagens de aprender mais. Pela questão da aprendizagem mesmo, né? De se requalificar, de estar renovando os conhecimentos em sala. A gente precisa disso, né? E oportunidade não vai faltar. As secretarias de educação estaduais e municipais já podem informar ao Ministério da Educação quais as disciplinas necessitam de professores para planejamento de cursos de formação de nível superior. O prazo vai até o dia 22 de outubro. As secretarias planejam essa demanda, organizam, levantam quantos professores precisam ser formados e colocam na plataforma. Olhando essa demanda das secretarias, essa necessidade das secretarias, as universidades, então, se preparam para a oferta desses cursos. As informações das secretarias devem ser enviadas pela internet numa página específica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Com os dados, a CAPES vai planejar os cursos que são dirigidos exclusivamente a professores da rede pública de ensino que estejam em sala de aula. A ação faz parte do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Criado em 2009, o plano já formou mais de 62 mil professores em 91 instituições em todo o país. As metas são nós alcançarmos os cerca de 500 mil professores que não têm formação superior. Em fevereiro de 2013, os professores interessados poderão se candidatar. Eles vão passar por um teste de seleção e só após a aprovação vão iniciar o curso superior no segundo semestre do ano que vem. E os estudantes que participam do Fundo de Financiamento Estudantil FIES e não conseguiram concluir o curso no período regular já podem pedir o aumento do prazo de financiamento. O aplicativo para fazer o pedido já está na internet. O endereço é cisfiesportal.mec.gov.br sem o www. A jornada de trabalho semanal do brasileiro diminuiu 4% na última década e o rendimento médio do trabalhador subiu 3,7% ao ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O estudo revela que entre 2001 e 2011, a taxa de crescimento da renda média das mulheres foi superior à dos homens e que, nesse período, os setores da agricultura, da construção civil e de serviços foram os que apresentaram os maiores índices de rendimento do trabalhador. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2011, a quantidade de domicílios chefiado por mulheres também cresceu. Passou de cerca de 19% em 1992 para 24,5% em 2011. O estudo mostra que a contribuição da renda das mulheres nas famílias brasileiras passou de 30% em 1992 para 41% em 2011. Um outro dado diz respeito à taxa da fecundidade que caiu em todas as regiões do país. O norte apresentou a maior queda, seguido pelo nordeste. O papel social da mulher era de cuidadora dos mesmos dependentes da família. Crianças, deficientes, maridos doentes, pais e sogros idosos. E também era esperado que a mulher casasse, até para ela exercer esse papel social, casasse e tivesse filhos. Hoje, o não casar para as mulheres e o não ter filhos é uma escolha. Hoje, a mulher pode optar pela carreira, que é o que acontece no Japão, e não quer casar e não quer ter filhos. Evitar alimentos gordurosos, pergar leve no sal, comer vegetais e frutas. Cuidados que garantem mais disposição na hora de trabalhar. E o programa de alimentação do trabalhador incentiva empresas a cuidarem da alimentação dos empregados. Quem adere ao programa pode deduzir até 4% do imposto de renda com gastos de alimentação. Dentro das caixas, comida. São 3.500 refeições que embarcam todos os dias nos caminhões do SESI para as unidades da Federação das Indústrias do Distrito Federal. O sistema Fibra. Tudo dentro das normas do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O SESI está inscrito no PAT, desde o Programa de Alimentação do Trabalhador, desde o ano de 1977. A gente cumpre rigorosamente todas as normas determinadas pela portaria do PAT, no que se refere à questão calórica, que é servida para o trabalhador hoje da indústria, o qual é o nosso cliente prioritário. E também seguimos, durante a produção, todas as normas determinadas pela Anvisa para a segurança do alimento. Mais de 160 mil empresas em todo o Brasil fazem parte do PAT, que conta também com 10 mil fornecedoras de alimentos e 194 prestadoras de serviços de alimentação coletiva. A vantagem mais imediata que o empregador tem quando ele adera ao PAT é a isenção de encargos trabalhistas e previdenciários que incidiriam sobre esse benefício que é concedido. Então, o que é concedido dentro do programa não tem incidência de fundo de garantia, de contribuição previdenciária e de outros encargos. E é possível também um desconto no imposto de renda pessoa jurídica. E tem os benefícios mais duradouros, que é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, redução do absenteísmo, a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, tem uma série de benefícios que todo empregador pode ter acesso se inscrevendo voluntariamente no programa de alimentação do trabalhador. 15 milhões e 800 mil trabalhadores em todo o país já são beneficiados pelo programa de alimentação do trabalhador, que foca principalmente nos empregados que ganham até 5 salários mínimos. Isso não impede que os empregados que recebem mais do que 5 salários mínimos também sejam beneficiados. A comida é muito boa, né? A refeição é balanceada. É... E muito gostosa, variada. A comida é excepcional, boa mesmo. Saudável, nós temos muitos nutricionistas que ficam cuidando direitinho, a refeição balanceada é ótima. Nós variamos bem o nosso cardápio, verificamos todo dia a variação dos legumes, dos vegetais, as reparações das carnes também, todo dia ela é variada e o tipo da carne também. As empresas que aderem ao programa recebem benefícios como a redução de impostos, mas o Ministério do Trabalho fiscaliza e pune as empresas que não seguem as regras do PAC. A alimentação que é fornecida, ela tem que estar dentro de alguns critérios que estão estabelecidos pelo Ministério, em portaria, e quando essas regras não são cumpridas, a empresa pode ser fiscalizada e pode perder a inscrição no programa. Para participar do PAC, as empresas devem fazer a inscrição pela internet no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E a Embrapa tem novo presidente. É o pesquisador Maurício Antônio Lopes, que toma posse na próxima semana. Lopes é pesquisador da Embrapa desde 1989. O novo presidente disse que vai intensificar a pesquisa em inovação energética na área de cana-de-açúcar e o monitoramento por satélite. Lopes também garantiu que, apesar de a Embrapa Internacional não estar mais atuando, a empresa vai manter a relação com outros países. O governo como um todo considera que a Embrapa é uma instituição extremamente importante em ajudar a projetar o Brasil no exterior através da cooperação técnica e que nós temos que ter vínculos e uma atuação sólida no exterior do ponto de vista da cooperação científica para que o Brasil possa acessar e trazer para o nosso país, a Embrapa possa ajudar a acessar e trazer para o nosso país inovações que vão ser importantes para o futuro da nossa agropecuária. A partir de agora, a idade mínima para fazer a cirurgia bariátrica é de 16 anos. A nova política de combate à obesidade também prevê inclusão de novos exames. O procedimento de redução do estômago continua sendo o último recurso para a perda de peso. Antes de fazer a cirurgia, o paciente deve passar por uma avaliação e ter acompanhamento médico durante dois anos. E nos últimos dez anos, o número de mortes por acidente vascular cerebral em pessoas de até 70 anos caiu 32%. Mas o AVC ainda está entre as principais causas de morte no país. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina que tem os detalhes sobre esses números. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, Renata, o AVC matava 27 de cada 100 mil brasileiros. Hoje, a taxa de mortes é de 18 para cada 100 mil. Quem conversa com a gente sobre esta redução no número de mortes por AVC é o coordenador-geral da média e alta complexidade do Ministério da Saúde, José Eduardo Fogolim. Coordenador, a que se deve esta redução? Por que ocorreu esta redução no número de mortes por AVC? Boa noite. Boa noite. A redução pela mortalidade relacionada ao AVC se deve basicamente por ações que o governo federal vem desenvolvendo fundamentalmente no contexto da prevenção e da promoção da saúde e também no contexto existencial. Em relação à prevenção, a Academia da Saúde promovendo atividades físicas saudáveis para redução do peso e também associado à redução da quantidade de sódio na dieta atrelado a ações específicas de incorporação tecnológica como medicamentos específicos para tratamento do AVC e de unidades específicas para tratamento do AVC fizeram com que essa redução evolutivamente da mortalidade do AVC tivesse sua redução significativa em relação à mortalidade e à morbidade ao AVC. Este ano o governo ampliou a atenção o atendimento às vítimas de AVC o que é que mudou com essa ampliação no atendimento na assistência? Fundamentalmente a ampliação da assistência às vítimas com AVC ela se pauta basicamente naquilo que o Ministério da Saúde vem fazendo que é a estruturação das redes especificamente a rede de urgência e emergência ela tem uma linha de cuidado específica que é a linha de cuidado ao paciente vítima de AVC e nessa linha de cuidado o Ministério da Saúde na questão da assistência aprofundou a assistência trazendo uma nova medicação chamada trombolítico que é a medicação que dissolve o coágulo que causa o AVC a obstrução sanguínea então a incorporação dessa tecnologia que é um novo medicamento para tratamento do AVC e fundamentalmente unidades específicas para tratar o acidente vascular cerebral são fundamentais e é uma inovação no cuidado aos pacientes vítimas de AVC essa unidade de AVC ela faz além do tratamento com a trombólise que é a medicação específica para o tratamento do acidente vascular cerebral também ela faz o cuidado de reabilitação atendimento específico para vítima do AVC com esses dados a redução da mortalidade pela literatura em 30% 18% da mortalidade e a redução da dependência em relação a 30% ontem foram habilitados dois novos serviços para a unidade de AVC com 30 leitos específicos para o tratamento de AVC um na região sul do país e outro na região nordeste o estado do Ceará na cidade de Fortaleza e o estado do Rio Grande do Sul na cidade de Porto Alegre foram ontem habilitados para o atendimento específico através de unidades de AVC ações específicas para o tratamento como as unidades de AVC e o trombolítico são fatores fundamentais para a redução da mortalidade e é uma linha de cuidado específica que o Ministério da Saúde desenvolve dentro da rede de urgência para o tratamento do assistente fosso-lular cerebral que é hoje a principal causa de mortalidade não apenas no Brasil mas no mundo e o Brasil com essa ação ele também desenvolve um grande mecanismo que é estruturar toda essa rede e isso é fundamental para o cuidado ao paciente vítima de AVC Obrigado então aqui é o coordenador geral da média e alta complexidade do Ministério da Saúde e essa ampliação da assistência as vítimas de AVC vai continuar o Ministério prevê investimentos da ordem de 437 milhões de reais até 2014 na ampliação da assistência Renata Obrigada Carandina boa noite para você As máquinas de lavar roupas vão ter que cumprir novas regras O Inmetro já avalia a eficiência energética mas agora o consumo de água e a capacidade de lavagem também vão ser monitorados Cláudia está pesquisando a compra da nova máquina de lavar roupa A antiga estragou e ela conta que em casa esse eletrodoméstico não pode faltar Principalmente quem trabalha fora com certeza não abre mão de jeito nenhum E na hora da compra a professora fica de olho no consumo de energia e na eficiência do aparelho Preço marca e o tempo que ela gasta de serviço porque como a gente quase não tem tempo por trabalhar fora tudo que diminui o tempo a gente quer diminuir tanto no consumo de energia quanto no tempo e na qualidade da máquina Para ajudar o consumidor na hora da compra já existe uma avaliação do Inmetro que mede o desempenho das máquinas de lavar roupa Mas agora a ideia é deixar mais fácil a visualização dessas informações Nós estamos passando por uma fase de sair da etiqueta de engenharia de engenheiro só tem número para uma mais moderna e mais fácil visualização com desenhos com diagramas para poder orientar melhor o consumidor A etiqueta classifica com a letra A os equipamentos com melhor eficiência energética Também é medida a capacidade de lavagem e o consumo de água Seria muito fácil um fabricante fazer uma máquina que não gasta energia não gasta água e também não lava nada Então tem informações complementares na etiqueta que mostram a qualidade da lavagem a qualidade da centrifugação e o consumo de água A nova regra para as máquinas de lavar roupa está prevista para entrar em vigor em novembro Até amanhã os interessados podem mandar sugestões dúvidas e críticas para esse e-mail do Inmetro Com a aprovação da nova etiqueta os fabricantes terão um prazo de um ano e meio para se adequarem à nova norma Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Para você uma boa noite e continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal Legenda Adriana Zanotto